No toca-fita do meu carro Uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro E procuro me esquecer Do meu lado está vazio Você tanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais No toca-fita do meu carro Uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro E procuro me esquecer Do meu lado está vazio Você tanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Encontrei no porta-luva Um lencinho que você esqueceu E num cantinho bem bordado O seu nome junto ao meu E num cantinho bem bordado O seu nome junto ao meu No toca-fita do meu carro E num cantinho bem bordado Uma canção me faz lembrar você Uma canção me faz lembrar você Do meu lado está vazio Do meu lado está vazio Você tanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Novamente você me deixou sem dizer nada Novamente eu fiquei sem saber o que devo fazer Sua ausência maltrata demais minha vida em tudo O que eu quero do mundo é apenas viver com você Mas você se foi sem nada a me dizer Sempre esquecido assim Eu vivo a sofrer Volte logo pois o amanhã pode ser muito tarde E a saudade que eu sinto, meu bem, também pode morrer Volte logo pois o amanhã pode ser muito tarde E a saudade que eu sinto, meu bem, também pode morrer Mas você se foi sem nada a me dizer Sendo esquecido assim Eu vivo a sofrer Volte logo pois o amanhã pode ser muito tarde E a saudade que eu sinto, meu bem, também pode morrer Volte logo pois o amanhã pode ser muito tarde E a saudade que eu sinto, meu bem, também pode morrer Volte logo pois o amanhã pode ser muito tarde Desta vez não vou mais me machucar Estou vacinado pra qualquer situação Meu coração, meu coração já sofreu muito por amar Agora chega de ficar na solidão Eu toda hora só pensava em você A cada instante eu só queria ter você Ah, que amor danado que arranjei Ah, até que enfim me vacinei Ah, que amor danado que arranjei Ah, até que enfim me vacinei Eu toda hora só pensava em você A cada instante eu só queria ter você Meu amor danado que arranjei Ah, que amor danado que arranjei Até que enfim me vacinei Ah, que amor danado que arranjei 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 Ah, que amor dano que arranjei Ah, que amor dano que arranjei Ah, que amor dano que arranjei Amor, você não sabe o quanto eu estou sofrendo Amor, na sua ausência a solidão me apavora Amor, não consegui gostar de mais ninguém Porque você é o grande amor da minha vida Se eu pudesse neste momento estar contigo meu amor Nesta hora eu não seria um sofredor Eu seria o homem mais feliz do mundo Mas o destino a cada instante me separa de você Deste jeito eu sei que vou enlouquecer É demais pra mim sozinho a solidão Se eu pudesse neste momento estar contigo meu amor Nesta hora eu não seria um sofredor Eu seria o homem mais feliz do mundo Mas o destino a cada instante me separa de você Deste jeito eu sei que vou enlouquecer Na sua ausência vou morrer na solidão Amor, não consegui gostar de mais ninguém Amor, não consegui gostar de mais ninguém Sabe por que amor? Porque você é o grande amor da minha vida Se eu pudesse neste momento estar contigo meu amor Nesta hora eu não seria um sofredor Nesta hora eu não seria um sofredor Eu seria o homem mais feliz do mundo Mas o destino a cada instante me separa de você Deste jeito eu sei que vou enlouquecer É demais pra mim sozinho a solidão Se eu pudesse neste momento estar contigo meu amor Nesta hora eu não seria um sofredor O tempo vai correndo E você vai se perdendo Nessa multidão Espere, pense um pouco Eu te amo como um louco Você não diga não Você quer Morrer O mundo afora Dizer Que não há nada Que nunca Me teve amor E dizer Que não foi nada Que não Existe nada Que eu nunca Te dei amor Pense meu bem Pense meu bem Pense meu bem Pense meu bem Antes de partir O tempo vai correndo E você vai se perdendo Nessa multidão Nessa multidão Espere, pense um pouco Eu te amo como um louco Você não diga não Você não diga não Você quer Você quer Morrer Morrer O mundo afora Dizer Que não foi nada Que nunca E você vai se perdendo Meu bem Pense meu bem Pense meu bem Venha Pense meu bem Não fiz me partir Pense meu bem Vai, de uma vez não volte mais Vai, porque eu não vou voltar atrás Eu vou me acostumar Não quero mais ninguém pra me enganar Eu vou me acostumar Não quero mais ninguém pra me enganar Sei, foi bom demais nossos momentos Mas foram momentos e nada mais Vai, não volte nunca mais O que eu falei, não vou voltar atrás Vai, não volte nunca mais O que eu falei, não vou voltar atrás O que eu falei, não vou voltar atrás Não quero mais ninguém pra me enganar O que eu falei, não vou voltar atrás Não quero mais ninguém pra me enganar Malena Ter você perto de mim Os velhinhos querem acabar comigo Ninguém vai tirar você de mim É papo firme Eu te amo, te amo, te amo Eu estou apaixonado por você O diamante e cor de rosa Minha senhora É meu Tudo o que sonhei Nada vai me convencer Amigos, amigos, ciúmes de você Não quero ver Não quero ver você tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Não quero ver você tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Malena Você lembra esta canção? Ela me faz lembrar tanto de você Eu te amo Eu te amo, Malena Tudo o que sonhei Nada vai me convencer Amigos, amigos, ciúmes de você Não quero ver Não quero ver você tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Malena Não quero ver você tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Malena Malena Esqueça bem, meu bem Eu só quero ter você perto de mim Não há dinheiro que pague Não há dinheiro que pague Não há dinheiro que pague Quantas coisas lindas eu vi passar perto de mim Quantas coisas puras que me deixou feliz assim Olha, foi a primeira vez que eu senti uma coisa assim Que me deixou pensativo sem saber se isso é amor Seja o que for quero ter você toda hora Para ficar comigo e eu não sentir o que sinto agora Seja o que for quero ter você toda hora Para ficar comigo e eu não sentir o que sinto agora Música Seja o que for quero ter você toda hora Para ficar comigo e eu não sentir o que sinto agora Seja o que for quero ter você toda hora Para ficar comigo e eu não sentir o que sinto agora Amar como eu amei Ninguém jamais amou Penar como eu penei Ninguém jamais penou Eu vivia sem ninguém, porém Não chorava de amargura Não chorava de amargura não Mas um dia conheci alguém A quem logo dei meu coração Hoje eu sofro por amor Hoje eu sofro por amar demais A um ser que não me soube dar A ternura imensa que eu lhe dei E o que soube foi me desprezar Amar como eu amei Amar como eu amei Ninguém jamais amou Penar como eu penei Ninguém jamais penou Eu vivia sem ninguém, porém Não chorava de amargura, não Mas um dia conheci alguém A quem logo dei meu coração Hoje eu sofro por amar demais A um ser que não me soube dar A ternura imensa que eu lhe dei E o que soube foi me desprezar Amar como eu amei Ninguém jamais amou Penar como eu penei Ninguém jamais penou Daqui a pouco eu vou sair No meu carro por aí Nem mesmo essa estrada vai tirar minha atenção Não quero nem pensar que tô sozinho Não posso mais ficar na solidão No momento penso em você E na distância pouco a pouco eu vejo se perder Mas nem nas curvas dessa estrada Vou conseguir Esquecer você Nem nas curvas dessa estrada Vou conseguir Vou conseguir, meu bem Esquecer você No momento No momento toca uma canção Me faz lembrar Me faz lembrar alguns momentos com você Nosso segredo Nosso segredo Nosso segredo, nosso sonho Uma razão Uma razão a mais Pra não me esquecer Eu corro mais pra voltar logo Pra de novo ter você Corro mais pra voltar logo E de novo ter você, meu bem Daqui a pouco eu vou sair No meu carro por aí Nem mesmo essa estrada vai tirar minha atenção Não quero mais pensar que tô sozinho Não posso mais ficar na solidão No momento penso em você E na distância pouco a pouco eu vejo se perder Mas nem nas curvas dessa estrada Vou conseguir, meu bem Esquecer você Nem nas curvas dessa estrada Vou conseguir, meu bem Esquecer você Nem nas curvas dessa estrada Eu corro mais pra voltar logo Pra de novo ter você Corro mais pra voltar logo Música Esta casa tão vazia Nem parece que um dia Já morou felicidade Era um ninho de beleza De grandeza e de riqueza Hoje um ninho de saudade Tudo aqui era fartura Tinha amor, muita ternura E muita compreensão Hoje fechada Hoje fechada está de luto O tempo acabou tudo Tudo aqui hoje é solidão Esta casa está de luto Da beleza nem o vulto Porque o tempo acabou Música Hoje só vive fechada Linda casa abandonada Onde morou o nosso amor Música Hoje só vive fechada Linda casa abandonada Onde morou o nosso amor Música Esta casa está de luto Da beleza nem o vulto Porque o tempo acabou Música Hoje só vive fechada Linda casa abandonada Onde morou o nosso amor Música Hoje só vive fechada Linda casa abandonada Onde morou o nosso amor Música Esta casa tão vazia Nem parece que um dia Já morou felicidade Música Era um ninho de beleza De grandeza e de riqueza Hoje um ninho de saudade Música Tudo aqui era fartura Tinha amor Muita ternura E muita compreensão Hoje fechada está de luto O tempo acabou tudo Tudo aqui hoje é solidão Música Esta casa está de luto Toda beleza nem o vulto Porque o tempo acabou Música Hoje só vive fechada Linda casa abandonada Onde morou o nosso amor Música Hoje só vive fechada Linda casa abandonada Onde morou o nosso amor Música Música Hoje só vive fechada Linda casa abandonada Música Onde morou o nosso amor Música Hoje só vive fechada Linda casa abandonada Música 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 Tanto tempo longe de você Meu amor eu não suporto mais Sei que a distância é imensa entre nós Não sei como fazer Não sei como fazer Pra lhe encontrar Música Música Só as cartas não resolvem tudo Música Quero ouvir meu bem a sua voz Música Vou telefonar dizendo que estou morrendo Música Só quero ver você logo voltar Música 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 Eu amo você Música Eu amo você Eu amo você Meu bem Música Adoro você Música Música Eu amo você Música Música Eu amo você Meu bem Música Música Adoro você Música 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 Eu não sei por quanto tempo ainda Meu amor vou ter que esperar Música Quantas noites eu chorei de tanta solidão Você até parece nem ligar Música Sei que o mundo é muito pequeno Música Diz um ditado popular Música Sei que o mundo dá milhões de voltas Meu amor E numa delas posso me encontrar Música Eu amo você Música Alimentação Eu amo você Música Eu amo você Eu amo você Música Adoro você Música Música Eu amo você 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 Meu bem Oh meu amor Como eu te adoro És para mim Tudo o que eu quero E quando Vejo Os seus lábios Sinto que estou Apaixonado Sinceramente Eu nunca estive Apaixonado Como estou agora Na minha vida Nada mais Eu quero Se tudo está Dentro de Você Oh meu amor Como eu te adoro És para mim Tudo o que eu quero E quando Vejo os seus lábios Sinto que estou Apaixonado Apaixonado Sinceramente Sinceramente Eu nunca Estive Apaixonado Como estou Agora Na minha vida Nada mais Eu quero Se tudo Se tudo está Dentro de Você Oh meu amor Como eu te adoro Como eu te adoro Como eu te adoro És para mim Tudo o que eu quero Eu quero E quando Vejo Os seus lábios Sinto que estou Apaixonado E quando Vejo Os seus lábios Sinto que estou Apaixonado E quando Vejo Os seus lábios Sinto que estou Sinto que estou Não pense Que eu vou Sente saudade Não pense Que eu vou Me arrepender Eu posso até sentir A sua falta Mas bem longe Bem distante De você Só Deus sabe